A audiência pública debate a criação de centros de referência e diagnóstico no tratamento da síndrome pós-pólio e doenças neuromusculares. Parlamento Paulista homenageia os 80 anos do CREA São Paulo. Comissão de Educação e Cultura volta a se reunir hoje na Assembleia. A medicina complementar é tema de reportagem especial aqui no Jornal da Assembleia. Na primeira, você vai ver que esse tipo de tratamento é um grande aliado da medicina convencional na busca do equilíbrio da saúde física e mental. O Jornal da Assembleia está no ar. Olá, boa tarde. Boa tarde. Estamos no Jornal da Assembleia desta segunda-feira falando ao vivo com o repórter Mauro Frisma, que está no plenário, Juscelino Kubitschek. Boa tarde, Mauro. Qual a previsão dos trabalhos para hoje, Mauro? Olá, Sérgio Everton. Boa tarde. Boa tarde a você também, Raquel Santos. A sessão ordinária da Assembleia Legislativa começa daqui a pouco, a partir das duas e meia da tarde. Hoje, segunda-feira, como de praxe, não há discussões nem votações de projetos de lei em plenário. A tribuna será aberta apenas para os discursos, os pronunciamentos dos parlamentares sobre temas livres. A partir de amanhã, terça-feira, sim, há expectativa. O Colégio de Líderes está marcado para acontecer às três horas da tarde. É a reunião dos líderes das bancadas partidárias, onde, nesta reunião, serão definidos os assuntos que serão trazidos para o plenário. A expectativa é a continuidade da discussão do projeto de lei do Executivo, que prevê a reorganização da Procuradoria-Geral do Estado. E uma outra matéria também do Executivo, que pode vir para o plenário para o início de discussão, a que cria a Agenvale, a agência metropolitana do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte. Sérgio. Ok, Mauro, obrigado. Raquel, é com você. Uma audiência pública aqui no Legislativo Paulista debateu o projeto de lei que prevê a criação de centros de referência e diagnóstico no tratamento da síndrome pós-pólio e doenças neuromusculares. O auditório recebeu diversas pessoas acometidas pela síndrome pós-pólio, uma desordem neurológica que acontece por volta dos 40 anos e que, pelo menos 15 anos antes, foram infectadas pelo vírus da poliomielite. Sua principal característica é a perda das funções musculares, como explica o neurologista e chefe do setor de doenças neuromusculares da Unifesp, doutor Acari Souza Bully. Músculo, use-o bem. Se usar muito, ele gasta. Se usar pouco, ele atrofia. É igualzinho todas as células nossas, é do mesmo jeito. E como ele foi sobrecarregado por anos, trabalho, trabalho, atividade física, chega uma certa hora que ele deixa de adotar certas fibras musculares e elas, que tinham volume normal, as atrofiam novamente. Não existe um tratamento específico para a síndrome pós-pólio. Por isso, a fisioterapia é um recurso essencial para ajudar a manter a função muscular. Nós temos uma doença que é evolutiva, lenta, que tem até platô de restabilidades, mas que a gente sabe que se o tratamento da fisioterapia não for adequado, ou seja, não levar em conta essa economia da energia, levar em conta essa disfunção da unidade motora, você vai fazer com que esse paciente tenha uma qualidade de vida pior do que ele deveria. Mesmo com toda dificuldade de locomoção, Eliana Zag e Paulo Machado, exemplos de superação, fizeram questão de estar presentes à audiência para dar apoio ao projeto de lei. Os dois vivem há mais de 40 anos no Hospital das Clínicas de São Paulo por conta da doença degenerativa, o que nunca impediu a realização dos seus sonhos. A gente espera que esse projeto possa percorrer o mundo inteiro, porque cura realmente não há, mas a gente espera pelo menos que respeitem e tratam a gente como pessoas, e não só como doença. Saber também o que vem a ser, não só a polio, como as doenças neurofusculares, acho que é muito importante, porque não é um ou dois deficientes que têm esse problema, são mais de 10 mil no Brasil todo, se a gente for contar mais de um milhão da população brasileira. O projeto foi elaborado com a ajuda de profissionais da saúde e encaminhado ao deputado Carlos Gianazzi, que de imediato abraçou a causa. Um esforço coletivo decorrente de uma luta conjunta de várias frentes por uma saúde pública de qualidade. Esse projeto visa a capacitação dos profissionais de saúde para que eles tenham tratamento em suas cidades, não tem o que deslocar para cá, demora um ano ou mais uma consulta, não, vai ter esse tratamento na sua cidade, digno. O objetivo central, tanto do projeto como dessa audiência pública, é, na verdade, chamar a atenção do poder público para que sejam formuladas políticas públicas nessa área da saúde. O projeto autoriza a construção de um centro de referência para estudo, para tratamento de pessoas com a doença pós-polio. Então, esse é o nosso movimento hoje aqui na Assembleia Legislativa e esse é o objetivo também do projeto de lei que nós apresentamos. A Tussolene vai homenagear hoje aqui na Assembleia Legislativa a mestra taoísta Jerusha Chang. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Jeremias Gomes. Jeremias, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Jerusha Chang é uma, é a principal divulgadora da técnica Tai Chi Pailin, uma técnica próxima, bem parecida com o Tai Chi Chuan no Brasil. Só que menos voltada para os movimentos, embora tenha movimentos, mas voltada para a espiritualidade, a busca da saúde. Esta solenidade foi uma convocação, foi uma solicitação do deputado Carlos Néder, do PT, e foram convidadas diversas personalidades, entre elas o secretário de Saúde do município de São Paulo, José de Felipe Júnior, e o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, Dr. Paulo Puccini. A homenagem tem início às duas e meia da tarde, aqui no Auditório Franco Montoro. Sérgio, Raquel. Ok, Jeremias. E o Parlamento Paulista também entrou na luta contra os desmanches clandestinos, que aumentam e fazem crescer o número de roubo e furto de veículos em São Paulo. As empresas, a partir de agora, têm que fazer o credenciamento junto ao DETRAN. A repórter Ana Kalina está num desmanche cadastrado de São Paulo. Ana, em que a nova lei ajuda o cidadão? Sérgio, a nova lei dos desmanches entrou em vigor no dia 1º de julho deste ano. E há uma grande expectativa para que todas essas empresas se regularizem. A gente sabe que tem um problema de venda de peças roubadas no mercado. E essa lei exatamente foi criada para impedir esse tipo de ação. Você me perguntou o que ela é boa para o cidadão. Não só para o cidadão, mas para quem vende também. Eu vou conversar com o Dr. Paulo, ele que é diretor jurídico do CIN de desmanches. A importância dessa lei, primeiro para as empresas, Dr. Paulo. Bom, para as empresas é que elas vão ficar uma empresa regularizadas, totalmente adequada ao meio ambiente e dentro da lei pertinente que manda atividade. E para o cidadão, e para mim, que tem o meu carro e posso precisar de uma peça em algum momento? O cidadão terá mais segurança em possuir ou comprar uma peça que tem um lastro, origem de onde ela veio. Quer dizer, ele poderá comprar uma peça com segurança e que vai atender à necessidade dele. Agora, Dr. Paulo, que critérios trazem essa lei? Ou seja, como a empresa vai se adequar? Primeiro, comprar carros somente de leilões. Carros com notas fiscais, a partir daí ele vai se adequar ao meio ambiente para que as peças e os carros não venham a poluir o lençol freático e a partir daí ele vai estar adequado à lei. E o custo disso para a empresa? Essa adequação vai custar um pouco para o empresário? Necessariamente, sim. Agora, vai depender de cada empresa. Uma empresa pequena poderá ter um custo pequeno. A média, a média e o grande, o grande. Agora, o custo relativo fica em média de 8 mil, 10 mil reais. Agora, Dr. Paulo, e quem não cumpriu a nova lei? Quais são as penalidades previstas na legislação? Primeiramente, é o credenciamento. Não tendo credenciamento, é o lacramento. Se fez o credenciamento, mas se adequou ao meio ambiente, vai ser lacrado do mesmo jeito e poderá ser multado. Qual o valor dessa multa? Varia de quanto a quanto? 1.500 UFESP. Olha, daqui a pouco, Sérgio, a gente vai voltar aqui de um desmanche que fica no bairro de Pirituba, na região da zona oeste da capital, exatamente para mostrar essa adequação e qual que é a importância disso, tanto para o empresário que está fazendo essa adequação à lei, como ao cidadão. A gente volta já já com você, Raquel. Ok, Ana, até daqui a pouco e vamos a informações do trânsito em São Paulo. Você vê aí imagens ao vivo da Avenida Paulista, o coração financeiro da capital, o trânsito bom, fluindo normalmente aí na região, tanto para o motorista que segue aí no sentido paraíso, como também para o motorista que segue no sentido consolação, motorista só para mesmo nos semáforos. A madrugada em São Paulo teve mínima de 15 graus hoje. A previsão para a tarde desta segunda-feira é de tempo nublado com períodos de sol, a máxima não deve passar dos 27 graus. Vamos ver como fica o tempo no interior do estado. Em Campinas, a temperatura sobe, os termômetros chegam aos 28 graus. Em São José dos Campos, tempo bom, a máxima é de 25 graus. Em Sorocaba, a temperatura também sobe, pode chegar aos 27 graus. Em Ribeirão Preto, a temperatura máxima deve chegar aos 28 graus. Você vai ver a seguir, a Comissão de Educação e Cultura volta a se reunir hoje à tarde aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Sessão Solene homenageou os 80 anos do CREA São Paulo. A gente conta todos os detalhes depois do intervalo. Até já! Não importa qual seja a temperatura ou época do ano, quando falamos de proteção solar, é preciso cuidado com a pele. A exposição ao sol forte pode causar envelhecimento precoce, queimaduras e o mais grave, o câncer de pele. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 90% das lesões que causam este tipo de câncer localizam-se em áreas do corpo que ficam expostas. Aqui no Brasil, são registrados mais de 100 mil casos de câncer de pele todos os anos. Por isso, além do uso do protetor, evite tomar sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Mesmo em dias nublados, não esqueça do filtro solar, além de se proteger com bonés, chapéus e óculos escuros. E para manter a pele saudável e bonita no verão, beba bastante líquido. Além de, claro, passar protetor solar a cada 2 horas e com o fator de proteção superior a 15. O repórter Mauro Fries mantém as informações agora ao vivo sobre a Comissão de Educação e Cultura, que se reúne hoje à tarde aqui na Assembleia Legislativa. Mauro, é com você. Olha, Sérgio, o objetivo dos trabalhos da Comissão de Educação e Cultura nesta tarde de segunda-feira é a realização do seminário sobre educação em São Paulo, cenários e perspectivas para a atuação docente. Há uma lista de palestrantes convidados, pessoas que vão falar hoje neste encontro. Eu vou destacar os nomes de cada um. Marta Abramo, secretária de Regulação e Supervisão do Ensino Superior. Doutora Célia Regina Camachi, vice-procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho em São Paulo. Professor Ronaldo Gaspar, da Universidade Estadual de Londrina. Professor Cláudio Antônio Toneguti, da Universidade Federal do Paraná. Professora Maria Beatriz Costa Abramides, diretora da Associação dos Professores da PUC de São Paulo. Professor Celso Napolitano, presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo. Professor Marcos Paulo Borges Riz, o presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Sílvia Helena de Lima, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza. E os deputados líderes das bancadas partidárias aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Esse encontro acontece no auditório Paulo Kobayashi. A partir das duas horas da tarde, o presidente da Comissão de Educação e Cultura é o deputado Carlos Néderes do PT. Voltamos ao estúdio. Ok, Mauro. E uma sessão solene na Assembleia Legislativa Paulista presta homenagem aos 80 anos de atividades do Conselho Regional de Engenharia, o CREA de São Paulo. O CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, é uma das maiores entidades de fiscalização do mundo. O CREA abrange as áreas de engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia. Em sessão solene na Assembleia Legislativa, a entidade marcou suas oito décadas de existência em uma grande confraternização que contou com a presença de diversas autoridades. O maior concílio da América Latina congrega todos esses nossos 500 mil profissionais, 60 mil empresas da área da engenharia, que durante esses anos todos, inegavelmente, participaram ativamente do desenvolvimento não só dos municípios, também do Estado e também da União. Valdemir Bergamini, presidente da FAEASP, Federação das Associações de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo, ressaltou a importância do CREA São Paulo para a prestação de serviços de qualidade. O CREA, em resumo, ele fiscaliza o exercício profissional do engenheiro, do agrônomo, do técnico e do tecnólogo. E isso coíbe a prática do exercício ilegal, colocando em risco a nossa sociedade. Então esse é o principal papel do CREA. O deputado Itamar Borges, do PMDB, participou da solenidade ao lado do deputado Edson Giriboni, do PV, que presidiu a mesa. Eles destacaram a necessidade de se valorizar uma classe de trabalhadores e empresas que representam importante segmento da economia nacional. O serviço de engenharia, a prestação de serviços de engenheiro, ela regulamentada que é pelo CREA, tem no papel do CREA, nesses 80 anos de história, uma importante contribuição para a sociedade brasileira. Tanto na proteção dos bons serviços profissionais prestados, como também na valorização do profissional de engenharia. Por isso que eu faço questão de estar aqui para abraçar o Curimori, nosso presidente do CREA, toda a sua diretoria, todos os engenheiros do nosso estado de São Paulo, pela importante contribuição para o desenvolvimento do estado, com qualidade que o CREA proporciona através do seu trabalho. Uma instituição como o CREA, completando 80 anos aqui, é uma justa homenagem que se faz hoje aos 80 anos do CREA. A Assembleia Legislativa se sente muito honrada com essa cerimônia, com essa sessão solene aqui. Quero trazer também os cumprimentos do presidente, o deputado Samuel Moreira, que gentilmente pediu que nós presidíssemos essa sessão. E sem dúvida nenhuma, a engenharia no Brasil tem um papel fundamental no seu desenvolvimento, no seu futuro, pela importância dos técnicos, dos engenheiros. A engenharia do Brasil é um orgulho para todos nós. Vamos a mais informações do trânsito em São Paulo. Você vê imagens ao vivo da Rua Santa Efigênia, na região central da capital, um dos maiores centros de vendas de eletroeletrônicos da cidade. Trânsito fluindo normalmente na região e sem complicações para os motoristas. Veja como fica o tempo nesta tarde para o interior e litoral do estado. Em Santos, a temperatura sobe, máxima de 29 graus. Em São José do Rio Preto, o tempo é bom e a máxima pode chegar aos 29 graus. Em Mogi das Cruzes, os termômetros não passam de 28 graus. E em Piracicaba, a temperatura máxima deve chegar aos 28 graus. Depois do intervalo, uma audiência pública hoje aqui na Assembleia debate o dia estadual de caminhadas de cidadania com segurança. E na primeira reportagem da série especial sobre medicina complementar, você vai ver que esse tipo de tratamento é um grande aliado da medicina convencional na busca pela saúde física e mental. A reportagem está imperdível. A gente volta em 40 segundos. Não saia daí. Legenda Adriana Zanotto Bom, nós voltamos a conversar ao vivo com a repórter Ana Kalini, que tem mais informações sobre a lei dos desmanches que entrou em vigor no dia 1º de julho. E a gente sabe que dos 3 mil estabelecimentos no estado, menos da metade fez o credenciamento no DETRAN, ou seja, a maioria ainda funciona na clandestinidade. Agora, a gente quer saber com a Ana em que situação os desmanches podem funcionar, Ana. Férgio, como eu disse, alguns desmanches já estão se regularizando. Esse aqui, na Zona Oeste da capital, está praticamente com 100% tudo pronto, seguindo a nova legislação. Vitor, como é que foi se adequar a isso? O que vocês fizeram? O que vocês mudaram aqui? Bom, praticamente mudamos tudo, né? Conduta de trabalho, organização. Então, antigamente os carros chegavam, a gente desmontava, já vendia as peças na hora e tal. Hoje em dia não, a gente compra os carros de leilão, eles chegam aqui no desmanche, a gente descontamina eles, né? Desmancha, etiqueta todas as peças, embala e coloca na prateleira, né? E qual que é a segurança pra mim? Eu venho aqui e falo assim, olha, eu quero um para-choque, eu quero qualquer peça de carro. Que segurança você me dá de que essa peça é legal, que eu não vou ter problema? A segurança é que essas peças todas são identificadas com a etiqueta, com o número da nota, né? Toda a procedência do carro vai juntamente com a nota, com as peças, né? Então, essa é a vantagem de você comprar uma peça que tem procedência. E pra vocês, qual a segurança que vocês têm com essa nova lei? Bom, a segurança é que, enfim, o desmanche, a gente vai começar a trabalhar com mais tranquilidade, porque o desmanche virou uma empresa idônea, a gente sempre trabalhou certinho e essa foi a melhor coisa que pôde acontecer pra quem trabalha certo. Olha que interessante, é um negócio que passou de pai pra filho. São 32 anos só aqui. Qual é a expectativa? O que vai mudar no seu negócio? Ah, eu acho que vai ser melhor, né, pra mim, pro meu filho, né? Eu já estou pra aposentar, agora vai ser meu filho que vai pegar. E agora pro consumidor também, o senhor acha que vai ser interessante? Pode haver, na sua opinião, até uma redução do seguro de automóvel com essa nova lei? Com certeza, acho que sim, né? Com certeza. Roubo de carro, com certeza vai melhorar. Imagino eu, vamos ver, né? Vamos esperar. Vamos esperar pra ver. Então é isso, viu, Sérgio? A nova lei quer exatamente colocar esses desmanches trabalhando regularmente, vendendo peças com nota fiscal e o consumidor, claro, tendo garantia da procedência dessas peças. Raquel. Dia estadual das caminhadas da cidadania com segurança. O repórter Jeremias Gomes tem mais informações sobre a audiência pública que será realizada hoje aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. É isso mesmo, Jeremias? Isso, Raquel. Às duas da tarde, no auditório José Bonifácio, tem esta audiência pública, o dia de caminhadas de cidadania com segurança. foi uma iniciativa de um projeto de lei do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Esse projeto se transformou em lei em 2012. Então, todo dia 4 de junho é o dia estadual de caminhadas de cidadania com segurança. E a ideia é fazer com que este dia também seja comemorado nacionalmente e na cidade de São Paulo. Essa audiência pública vai contar com a presença do médico ortopedista Fábio Ravalha. Ele foi o inspirador deste dia porque já realiza esse trabalho há muitos anos com o projeto Caminhadas com Segurança e vai estar presente daqui a pouquinho nesta audiência pública. Sérgio, Raquel. Ok, Jeremias. E a semana começa com uma série especial sobre medicina complementar. O tratamento, conhecido popularmente como alternativo, é um aliado da medicina convencional. Associadas, as duas caminham juntas na busca pela saúde física e mental. Em 460 a.C., o pai da medicina ocidental, o médico e filósofo grego Hipócrates, dizia que o homem é uma parte integral do cosmo e só a natureza pode tratar seus males. A partir do século XVII, quando as ideias do filósofo René Descartes começaram a influenciar a ciência, os tratamentos médicos passaram a ver o corpo humano como uma máquina em que cada parte tinha uma função específica e independente. Nada de cosmo, nada de integração com a natureza ou meio ambiente. Dois filósofos que influenciaram diretamente as duas medicinas que conhecemos hoje, a alternativa e a convencional. Duas medicinas? Isso mesmo. Mas, antes de continuar essa matéria, é preciso mudar uma coisa. Conversando com profissionais da área e lendo livros sobre o assunto, nós erramos. Se é para falar de medicina alternativa, nós temos de trocar o nome. Isso mesmo. Não é medicina alternativa. É medicina complementar. Não é uma medicina alternativa, mas é muito desconhecida ainda. Se vai a qualquer médico, o hospital será tratado pela medicina convencional. Baseado em um modelo centrado na doença e de cuidados de saúde, esta medicina se concentra em órgãos individuais e supera problemas com o uso de drogas e técnicas invasivas. Se destaca em situações de crise e no combate às doenças agudas que evoluíram para um estado perigoso. O nosso corpo, ele funciona por um processo. Esse processo, ele é limitado por falta de matéria-prima. Se você tem boa matéria-prima entrando, tem bons nutrientes, tem equilíbrio, saúde. Por outro lado, a medicina complementar se concentra sobre o corpo como um sistema integrado e vê a doença como ausência de saúde, ao invés de saúde, como ausência de doença. Segundo pesquisa feita pelo FDA, órgão americano que regulamenta a administração de comidas e remédios, houve um aumento de 64% no número de prescrições de remédios nos últimos 10 anos. A mesma pesquisa também confirmou o aumento de 73% no uso da medicina complementar no mesmo período. Pesquisadores analisaram dados de 2009 e os compararam com o ano de 2000 e descobriram que mais ou menos 4 em cada 10 americanos usam alguma forma de medicina complementar durante o ano. No Brasil não é diferente. No dia a dia, muita correria, trânsito, ansiedade e estresse. A tecnologia evolui a passos largos e colabora para descobrir novos remédios. Mas descobre novas doenças também. É fato, as pessoas estão tentando se manter saudáveis e prevenir doenças futuras. Agora eu cuido mais, assim, com atividade física, caminhada, alimentação saudável. Estão aprendendo as principais diferenças entre a medicina moderna e a medicina complementar. Eu fiz acupuntura. Foi bom. Acho que tem uma questão psicológica, mas foi muito bom fazer. Eles também estão descobrindo que quando combinadas, as duas trabalham para trazer o máximo de benefícios e melhoria da saúde em geral. Convencional, sempre, né? Eu acho que é importante a pessoa nunca se automedicar. Mas a alternativa também vale a pena. Você pode até nem saber. Mas se já tomou uma xícara de chá para aliviar os sintomas de um resfriado. Ou se já fez massagem para tirar a dor nas costas. Sim, você já usou a medicina complementar e nem sabia. Isso é uma percepção que tem que mudar alguma coisa. A alternativa, a alternativa a remédio é você fazer prevenção. E amanhã você vai conhecer os efeitos benéficos da medicina fitoterápica, o poder das plantas. Vamos a mais informações do trânsito em São Paulo. Você vê imagens ao vivo da Rua da Consolação, uma das principais ligações entre a zona oeste e o centro da capital. Trânsito intenso, mas fluindo normalmente sem pontos de congestionamentos. Madrugada com temperatura fria e tempo bom durante o dia na maior parte do estado nesta segunda-feira. Em Franca, tarde com tempo bom, os termômetros chegam aos 29 graus. Em Bauru, a temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. Em Limeira, a temperatura não passa de 29 graus. E em Marília, a madrugada foi fria, mas os termômetros durante o dia devem ficar na marca dos 28 graus. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia termina aqui. Parabéns às cidades de Pereiras, Pereira Barreto e Tatuí que fazem aniversário hoje. Lembrando a você, e não perca a partir das duas e meia da tarde, a sessão plenária de hoje pela TV Assembleia ao vivo. Você pode rever as reportagens da edição de hoje do Jornal da Assembleia na internet. É só acessar o site www.ol.sp.gov.br e clicar em redes sociais. Uma boa tarde para você. Boa tarde para você e até amanhã. O Jornal da Assembleia